Boa noite, amigos. Aqui quem vos fala é Fausto Madeiros. Esse mês de junho, agora, tem alguns assuntos aí que têm ficado em evidência na mídia, né? Principalmente ligado à área de ecologia, de ambientalismo, né? Com esses dois jornalistas aí que estão sumidos na Amazônia. Um jornalista, na realidade, e o outro é um indigenalista. Eu acho que o nome é esse, não gravo bem. Mas, enfim, além dessa matéria, tem uma outra aí que o mundo inteiro está de olho no Brasil e, mais especificamente, em Mato Grosso. Uma descoberta que foi feita aqui em Mato Grosso. Na realidade, essa descoberta já foi feita há um tempo. É uma área aqui no nosso estado, eu sou daqui, que ela foi descoberta agora já tem um tempo. E, desde 2018, que eu venho acompanhando a matéria sobre isso. Mas só que é uma matéria que, geralmente, ela é desacreditada, né? Sobre essas descobertas, sítios arqueológicos, né? Não é de interesse de muita gente. Então, foi feita essa descoberta e, na realidade, ela foi divulgada e, depois, não se divulgou mais. Eu acredito até que vai ficar em sigilo mesmo, né? Para que não seja explorada de forma equivocada, né? E, agora, em junho de 2022, trouxeram à tona esse assunto. E o que foi pesquisado também virá à tona e vai mostrar para o mundo do que se trata essa região. Eu estou aqui em Mato Grosso, região central do mapa, né? Aí você vem aqui nesse bico de estado que divide com o estado do Pará. É uma região extremamente remota. Não tem nada próximo, não tem nada perto aqui. Eu fiz uma pesquisinha rápida aqui. Num raio de 300 quilômetros, não tem nada perto. Mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês acham essa região no Google Maps. Você vai ampliando. Uma vez que você viu aqui Manoel Branco, você amplia mais. Aí vai aparecer essa parte clara na floresta amazônica. Você pega essa lateral direita. Essa parte que parece essa vírgula aqui. Você amplia ela e espera o Google Maps estabilizar. Feito isso, você rola para a direita. Olha o que você vai ver aqui, ó. Estou colocando no centro do mapa. Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Olha isso, gente. Isso não é uma obra natural. Isso daqui foi feito. Essas retas são perfeitas. Tanto as verticais quanto as horizontais. Eu vou colocar no centro do mapa essa parte aqui. Nesse local foram descobertas algumas pirâmides. Pirâmides naquela estrutura, naquela forma piramidal que todo mundo conhece. E não há equívoco. São pirâmides perfeitas. Gigantes. São pirâmides enormes. E, obviamente, feitas pela mão do homem. Essa região está sendo explorada principalmente aqui dessas duas retas que são praticamente o início ou fim dessa estrutura. Que alguns dizem que é maior do que a cidade de São Paulo. Elas começam aqui. As pirâmides estão aqui nessa região. Olha o nome como é que está aqui. Ratanabá. A cidade perdida. Esse é o nome que vocês têm que pesquisar no Google ou no YouTube para vocês obterem mais informações. Ela começa aqui em cima. Tem essa parte aqui que é visível. Você vê que não é algo natural. E ela segue. E ela vem descendo. Aqui no centro do mapa ou da tela, você vê uma forma extremamente redondinha e uma quadrada. E, seguindo mais para baixo, você vê outras formas semelhantes. Olha aqui. Quadrado. Várias quadrados. Então, amigos, para quem se interessa por esse tipo de assunto, aguardem que nos próximos dias vai ter muita coisa interessante sobre isso daqui. Vamos ver do que se trata. Mas que não é obra do acaso, não é. Por se tratar do tamanho disso, sabe Deus do que se trata. Curiosos dizem que isso daqui foi originado de uma civilização bem antiga. De uma civilização inteligente. Não indígena. Porque indígena a gente sabe que não faz nada assim. Dessa forma. Então, para quem gosta do assunto, fica de olho. E eu, como gosto do assunto, pesquisando a área, eu mapeei toda essa região. Olha o que eu achei aqui no cantinho. Um lago de circunferência circular, perfeito, com água limpa. Isso daqui talvez seja natural, um meteoro que caiu aí e juntou água, não é. Mas, enfim, vamos aguardar aí o que tem por vir por esses dias aí. Então, só recapitulando. Manuel Branco. Coloca essa vírgula bem no centro. Rola para a direita. Está aqui essa estrutura. Muito interessante. 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 Obrigado.